Túlio Fala Chicão Fala Túlio Boa noite, Marco Túlio aqui de São Paulo Boa querido Chicão, sou um delegado de polícia aqui há 20 anos acompanho o seu trabalho, a gente até conversou na outra live sou proprietário da Supertenerê queria a tua opinião a respeito de cursos de pilotagem, excesso de cursos de pilotagem, pilotagem defensiva e pilotagem off-road o que você acha disso aí? se isso é planejamento excessivo de viagem se isso aí não quebra um pouco do espírito da moto-aventura ou se acha que realmente quanto mais cursos, mais preparação, mais segurança ou perde um pouco a questão da espontaneidade dos passeios de você descobrindo as coisas ao longo das viagens o que você pensa sobre isso? um grande beijo e detalhe existe uma possibilidade de a gente contribuir com o seu canal a respeito de alguma transferência bancária sem ser pix ou o superchat um beijo um beijo Túlio, depois eu te passo a colaboração que você quiser me dar eu vou te passar a conta bancária se você quiser colaborar e eu fico muito grato e que pergunta legal Túlio é uma pergunta é uma pergunta muito inteligente porque vai fazer com que muita gente tenha uma consciência legal disso que você citou que é a direção defensiva nada mais é do que a direção defensiva até essas questões de você ter o planejamento de viagem e os cursos de direção de pilotagem tudo isso eu enquadro como direção defensiva com exceção dos cursos de pilotagem de performance que é diferente mas que também tem direção defensiva nesses cursos de pilotagem de performance que é pra pista track day eventos de performance circuito fechado mas eu achei muito interessante sua pergunta porque vai esclarecer positivamente as pessoas e eu tenho certeza que seu intuito foi esse Túlio é o seguinte todo e qualquer tipo de conhecimento e absorção e a gente aprender é válido eu tenho certeza que você é capacitado até pelo fato de você ser agente de segurança você como ninguém sabe da importância de ser capacitado no que você se propõe a fazer você tem capacitação pelo fato de você ser delegado você tem capacitação em ter porte de uma arma de fogo capacitação em manter segurança tanto a segurança sua quanto a segurança dos seus comandados enfim tudo é capacitação na nossa vida pessoal na nossa vida profissional e isso também acaba se espelhando na nossa diversão então qualquer tipo de informação que a gente traga que a gente absorva pra poder se se proteger de algumas situações que a gente não está preparado é válida eu vou dar um exemplo eu entendo a sua pergunta quando você diz será que não fica aquela coisa muito maçante a gente fazer um curso preparatório pra poder arrumar uma bagagem um curso pra poder saber quantas peças de roupa a gente vai levar um curso pra gente saber o que fazer numa viagem que tem chuva um curso pra gente saber o que a gente faz uma viagem num país que tem altitude curso pra você sabe parece chato mas não é porque cara a gente só só vê a zerda que a gente está quando a gente a gente só entende a importância quando a gente está no meio da zerda e claro que principalmente os motociclistas mais antigos eu digo os caras dos anos 80 que não tinha não existia nos anos 80 esse tipo de curso a não ser os oficiais os militares os agentes de segurança esses tinham esse tipo de curso até pela própria profissão mas pessoas comuns como nós nós não tínhamos esse tipo de treinamento esse tipo de capacitação então era tudo muito orgânico era muito o que der então a experiência vamos meter a moto na estrada e vamos aprendendo vamos absorvendo e cara a gente só vai aprendendo tomando paulada então essas pessoas que lá atrás aprenderam na base da paulada se tornaram os primeiros tutores os primeiros formadores de curso como o Tite tem o Tite que foi um dos primeiros a fazer curso de pilotagem que é jornalista e outros que eu não vou me lembrar agora a gente hoje tem o Leandro piloto que tem curso mas claro o Leandro o Leandro tem minha idade ele tem 42 anos e hoje é referência também e outros eu não vou citar o nome de mais pessoas porque eu vou estar sendo injusto de não lembrar o nome de todos os formadores de cursos de pilotagem formadores de piloto de aventureiros etc nós temos o nosso querido Guga Dias que faz através do canal dele um serviço muito importante para quem viaja de moto o Guga não somente o Guga existem outros canais mas como o Guga é meu amigo então eu cito o Guga porque o Guga é um dos pioneiros nisso aí aqui no Brasil e ele tem feito um trabalho excelente orientando aos viajantes a sempre fazerem planejamento então é básico isso olha uma coisa que eu aprendi com o Guga é peça de roupa cara eu aprendi isso com o Guga é levar o mínimo inclusive tem um post do Guga no Instagram que eu printei e eu guardo comigo sempre para eu lembrar quantas peças de roupa que ele leva então por mais básico que isso seja eu nunca esqueço eu sempre lembro do Guga toda vez que eu vou montar minha mala eu lembro do Guga dias então eu tenho que levar tantas peças de roupa que é o mínimo possível para uma viagem por quê? porque isso gera peso e peso gera mais arrasto gera mais instabilidade na moto então tudo isso influencia na minha pilotagem numa situação de emergência numa situação de chuva e aí quando a gente faz esses cursos que parecem maçantes mas cara quando a gente está numa situação de chuva de neblina de via uma via que o piso é todo irregular cara a gente precisa ter esse conhecimento técnico e prático que somente esses cursos eles dão é uma pena que nem todos os estados as cidades a gente consegue fazer esses cursos muitos desses cursos estão na região sudeste sul sudeste e os melhores instrutores estão lá e infelizmente esses instrutores eles não estão de forma itinerante rodando pelo Brasil e disseminando os cursos que eu espero que assim que acabar a pandemia nós tenhamos mais e mais formadores de pilotos porque Túlio como você sabe você como agente de segurança a melhor a melhor forma da gente se proteger é tendo conhecimento a melhor forma da gente saber manusear uma ferramenta é tendo conhecimento de como funciona essa ferramenta então a melhor coisa e a melhor forma para a gente poder ser melhor motociclista ser melhor cidadão no trânsito evitar acidentes no trânsito na rodovia é entender como é que funciona a nossa ferramenta que é a motocicleta e conhecer esses mecanismos dispositivos que a moto oferece as posições de pilotagem as técnicas de evitar um acidente cara é muito importante isso eu sempre acho que o excesso nesse tipo de situação não é ruim excesso de informação e a reciclagem é muito importante é muito importante tanto que o Guga eu vou citar o Guga porque quando a gente fala muito de viagem planejamento o Guga sempre está na minha mente o Guga recentemente fez um curso com o Leandro recentemente e o Guga é um cara muito experiente e ele fez a reciclagem dele com o Leandro Leandro Mello então assim eu sinto muito por não estar na região na região sudeste e ainda mais com a pandemia que me ferra todo mas eu pretendo fazer um curso com o Leandro pretendo fazer um curso com o Leandro em breve esse ano não dá esse ano já acabou mas em breve daqui pro ano que vem fazer um curso com o Leandro eu preciso me aprimorar eu preciso ter mais técnicas e tudo isso se renova com novas motocicletas motos mais pesadas com motos que tem mais tecnologia controle de tração tudo isso é segurança e até pro meu papel aqui como defensor da direção defensiva e uma das minhas playlists mais assistidas no canal que eu me orgulho demais é a playlist de direção defensiva o qual eu tenho muito orgulho de a maioria dos motociclistas inexperientes e iniciantes que que vem aqui no canal eles vem através dessa playlist direção defensiva e eles me enxergam como e eu me sinto um grande incentivador do motociclismo pelo fato de eu ter feito vários vídeos ensinando coisas básicas do motociclismo então pra gente que é um pouco mais avançado que a gente tem moto grande como você tem Túlio é importante que a gente saiba domar esse elefante que a gente pilota ainda mais você que tem uma super tenere tem muita técnica tem muita coisa que salva a vida da gente então eu acho que nunca é demais a gente aprender e ter mais informação um beijo pra você um beijo a todos os agentes de segurança do Brasil obrigado pelo carinho tá obrigado por e aí eu tenho que fazer deixa eu fazer aqui uma 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 homenagem a todos os servidores os agentes de segurança do Brasil um beijo a todos vocês policiais civis militares federais bombeiros muito obrigado a todos vocês que tem feito um trabalho muito muito árduo nessa pandemia vocês tem trabalhado se colocado em risco fora as questões normais de risco que vocês sofrem pela própria profissão mas vocês tem se colocado ainda mais pelo fato de vocês não terem parado tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2021 tem sido pior ainda em relação à pandemia e todos vocês têm família todos vocês têm que voltar para casa todos vocês precisam se proteger e ainda proteger os de vocês então meu beijo grande a todos vocês minha gratidão pelo trabalho de vocês e vocês são sempre bem-vindos aqui no canal um beijo tudo obrigado pela pergunta inteligentíssima valeu tchau tchau